Agora presta atenção nessa história. A nossa equipe flagrou na manhã de hoje um veículo que ficou atravessado no canteiro da Ranufo Max. O carro estava ligado com as portas travadas. Eu quero agradecer aqui o nosso grande companheiro da Rádio Cultura, que trouxe essa informação pra gente de manhã. O Albert, um abraço pra você, deve estar acompanhando a gente. Ele trouxe essa informação pra gente de manhã, nossa equipe estava na rua, nossa equipe foi lá. E olha, você vai saber o que aconteceu agora, põe na tela do pulseiro. Quem passou hoje de manhã pela rua Ranufo Marques Leal, saída para o estado de São Paulo, se deparou com esta cena diferente. Um veículo atravessado no canteiro central que divide as pistas. O carro estava com as portas travadas e com a chave na ignição. De acordo com a informação do motorista, ele estava trafegando na madrugada desta sexta-feira por essa avenida que liga até o estado de São Paulo. Quando ele reparou que dois indivíduos estavam vindo em sua direção. Ele, com medo de ser assaltado, acabou jogando o seu veículo contra este canteiro. O carro ficou enganchado nesse local e aí ele, com medo de ser assaltado, como eu disse, acabou correndo e abandonando o veículo aqui. Nossa equipe encontrou o proprietário do veículo que contou em detalhes como tudo aconteceu. Eu estava saindo para tomar um caldo e comprar, comprei um churrasquinho e tomei um caldo. Na hora que eu estava vindo, no sentido de direção do hotel, eu vi duas pessoas suspeitas, na verdade. Por ser do Rio também, a gente já tem essa cautela. Eles vindo por volta de meia-noite. Quando eu estava passando, eles atravessaram a rua na direção do meu carro e por já ter essa cautela toda, eu não pensei duas vezes e tentei jogar o carro em cima do canteiro para tentar atravessar para o outro lado. Mas acabou que, infelizmente, teve essa questão dessa lombada no meio do caminho e o carro ficou travado, travou tudo. Mas o engraçado é que, logo após eu ter feito essa manobra toda, eu fechei a porta do carro e o carro travou, eles voltaram para a direção da calçada e andaram normalmente. E eu já apreciei meu passo, porque eles foram no mesmo sentido que eu e não teve como fazer mais nada. Inclusive, aqui, a gente acha que essa amassada do carro foi uma tentativa também de tentarem abrir o carro. E foi isso que aconteceu. Foi horrível. De acordo com o capitão Wellington, da Polícia Militar, em casos como este, a recomendação é que a vítima acione a Polícia Militar e sinalize o local do acidente. Qualquer usuário de via pública conduzindo o seu veículo, quando ele tem o seu veículo imobilizado por qualquer fator, qualquer fator, no caso um acidente de trânsito, ele deve sinalizar a via, ele deve se preocupar com outros usuários da via. Por quê? Para evitar outros acidentes. Quando a gente visualiza como foi o caso que somente o veículo, somente o bem patrimonial foi danificado, é uma coisa. Agora, nós temos que nos preocupar com a integridade física do ser humano que utiliza essa via pública. Então, sim, a pessoa deve sinalizar, deve fazer sim, deve sinalizar a via para evitar que outros usuários que não têm nada a ver ali com o seu problema sejam, porventura, lesionados ou simplesmente tenham seus bens danificados, que é bem da verdade. Para a maioria das pessoas, um bem desse é de muito difícil aquisição. e o motivo é de muita καιção. É de muito underneath.